Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, nesse vídeo vou mostrar para vocês todos os itens do passe de batalha dessa temporada 8, manos Eu tô aqui no lobby, olha só, manos, o lobby está diferente, né, o fundo lá, ó, tem o vulcão lá atrás, o canhão pirata Mas, enfim, antes eu quero mostrar a loja aqui para vocês, ó, tem o peixoto da versão pirata E, é, esse aqui é, digamos que é o novo estilo, né, do peixoto aí para quem tá afim de comprar ele Então pode estar adquirindo lá, já na loja aqui, agora, do Battle Royale E vamos então para o passe de batalha, manos Temporada 8, passe de batalha, como funciona, a gente já sabe, né, já tem aqui duas skins do passe Vamos pular aqui, como é que pula, não sei, tá, e temporada 8 que vem dentro Quando você compra o passe, recebe na hora dois trajes exclusivos, coração negro e híbrido Beleza, então, né, vamos já voltar aqui e resgatar o passe de batalha, ó Eu ganhei na temporada passada o passe de batalha da temporada 8 de graça Então é só resgatar aqui nesse botão, vamos resgatar Pega aqui, ó, 0 V-Bucks E para quem quer o pacotão, né, conseguiu pegar o passe de graça, vai custar 1.850 V-Bucks Eu vou pegar a versão normal, tá, de graça Ó, aqui diz que vai até o dia 8 de maio, né, então essa é a data prevista do fim dessa temporada 8 Vamos resgatar o passe E beleza, resgatei o meu passe de batalha de graça, né, fazendo os desafios da prorrogação Vamos ver então aqui as skins Tem a skin do coração negro que tem 11 estágios 11 estágios, mano O que que é isso? 11 estágios É o pirata, né, que fica de 20 mil cores, pelo jeito Mano, tem 11 estágios Nenhuma skin, acho que tem tanto estágio como essa Meu amigo Com o coração negro, skin da hora, velho Tem muito estágio Deixa eu ver como é que é o primeiro estágio dela É da hora também o primeiro estágio É bacana, ó, o segundo estágio com barba já, né, o cara mais Aí virou já um pirata de respeito Vamos ver o outro skin, o híbrido 10 estágio, meu amigo Vamos ver, ele está se transformando Quê? 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 Espera aí Acho que deu uma bugada, né Mostrou o estágio da outra skin Deixa eu ver, híbrido Terceiro estágio, tá, vermelhão Ah! Ah, e aquele monstro lá que apareceu no teaser Que estava dentro do ovo Então é uma skin de um cara, né Que ele se transforma num monstro Numa serpente, mano Por isso que ele tem o símbolo da serpente no ombro ali também Nossa, tem 10 estágio Muito estágio, muito estágio Tem aqui os desafios, né, tudo mais XP para amigos Aqui no passe livre tem um spray Cobras GG Aqui tem 30% de fortalecimento de XP pessoal Aqui tem um ícone aqui de um abacaxi Aqui tem uma tela de carregamento cães do mar Sem V-Bucks O envelopamento camuflagem tropical O spray aninhada Rastro de fumaça Estandarte de voo Ó, zoado, zoado Gostei, mano Ô, peraí Isso aqui ele vai colocar o estandarte que eu estou usando? Hum, interessante isso aqui Vamos ver então Na categoria 7 tem o acessório para as costas Ah, mochila, naja Interessante Aqui tem um emote com luz do sol Uma água viva XP Tela de carregamento ilha do tesouro V-Bucks, V-Bucks Música Ah, musiquinha de pirata, né Ah, oi Ah, eles tinham falado isso ontem no Twitter Aqui tem um emote com o da Palmeira Um spray descascado da banana, né Aqui um gesto Olá, amigo Nossa, esse gesto aí o cara está com o braço inflado Aqui tem asa delta, serpente dos céus Massa, mano, massa Tem a mochila também, né Aqui tem um emote com octopirata Aqui tem XP, V-Bucks Aqui um ícone, né, do pirata O mascote Madeirinho É um cachorro de madeira O cachorro de madeira Aqui tem um spray da sereia Rastro de fumaça Trevos Interessante que ele faz parte do conjunto Trevo Verde E aqui tem a tela de carregamento da Sargenta Trevo Verde Então ela vai retornar, né, em breve Aí no Fortnite Battle Royale Mas quem não aparece na loja há muito tempo Aqui tem um acessório para as costas Portal Mestre Parte do conjunto Molho de Chaves Aqui tem a skin Cascavel Parte do conjunto Ninho de Coras Ó, eu gostei desse skin, mano Gostei Gostei bastante desse skin Não tem estilo, mas eu gostei bastante Sério mesmo Aqui tem XP, para amigos Emote com Trevo de quatro folhas Aqui tem um brinquedo Bola Quicante O spray Capacho de dança V-Bucks Outro envelopamento Madeira Flutuante Aqui um ícone, né, do negócio de Parece de pirâmide, né, tudo mais Aqui uma tela de carregamento da Rainha do Gelo Bem da hora, né, que já apareceu na temporada passada Aqui uma asa delta cinzas O gesto Conga A primeira dança aqui, né, do passe, então Da categoria 31 Aqui tem um emote com apimentado XP pessoal V-Bucks V-Bucks Outro mascote Madeirinho Da versão pirata, né Aqui tem um spray Chave Mestra Rastro de Fumaça Fantasma Górico Muito top Muito top Aqui tem outro ícone Uma picareta Mordida de serpente Que picareta da hora Parte do conjunto Ninho de Cobras Daquela skin que também tem no passe Aqui tem uma asa delta Chave voadora Parte do conjunto Molho de Chaves Categoria 39 Na categoria 40 Tela de carregamento Da terceira top Fortalecimento de XP para amigo V-Bucks Aqui um baú Envelopamento Estampa Asteca Muito da hora, mano Muito da hora Eu quero ver como vai ficar na arma isso aqui Pelo jeito é top Aqui tem um spray Ocine Oute XP de temporada Emote com caveirinha Outra dança Entediante Ah, é mais um gesto Tipo O cara tem entediado Pelo que o nome já diz Aqui tem a famosa A famosa skin da banana Embananado Olha o nome da skin Embananado Na categoria 47 Não tem estilo É apenas uma skin da banana Para quem estava com essa dúvida Está aqui a skin da banana Aqui tem o spray Guarda do amor XP pessoal Aqui tem um ícone Uma tela de carregamento Do híbrido Da hora demais Da hora demais XP Quer dizer V-Bucks Aqui outro mascote Raposinha Ah, mano Que da hora Essa raposa Que da hora Que da hora Aqui tem um emote Com máscara ancestral Aqui tem o spray Guarda do amor caído Da hora, mano Da hora demais Aqui tem a outra música Coro coral Ah, aquelas músicas Meio praiana E tal Aqui tem uma picareta Arrombareta Parte do conjunto Molho de chaves Também Esse conjunto Bem falado Aqui no passe Na categoria 56 Outro ícone Aqui tem XP De amigos Rastro de fumaça Lava Obviamente Fazendo referência Ao vulcão do mapa Um emoticon Água viva GG Interessante Mostrou coisa de água viva Eu estou achando Que vai ter uma skin De água viva Manos Não sei Aqui tem mais sim V-Bucks Envelopamento Escamas de dragão Mil de XP Outro ícone Aqui tem o spray O fim O louco Outra dança Nananana Ah, bananas Bananana Ah, entendi Tá, esse emoticon Essa dança É pra você usar Usando a skin da banana Obviamente Aqui tem mais XP Pessoal Tela de carregamento Colagem de sprays Mil de XP Da temporada Outro mascote Raposina De versão preta Aqui tem o spray Bombardeira estelar Gostei Mas eu curto essa skin Mas sem V-Bucks Aqui tem um emoticon 200 metros Outra skin Brasa Parte do conjunto Guarda cinzenta Essa skin Manos Que da hora É a versão feminina Do rei do fogo Podemos dizer Podemos dizer que assim A versão feminina Do rei do fogo Muito da hora Gostei demais Essa skin Meu amigo Quero logo jogar com ela Se eu chegar Nessa categoria Em breve Aqui tem mais um ícone XP de amigos Tela de carregamento Acorde forte Spray da brasa Sem V-Bucks Envelopamento Listras de tigre Da hora Aqui tem um emoticon Fofinho Uma asa delta É asa delta Nau do butim Da hora Da hora Asa delta Engraçada Aqui tem um spray Mais XP Pessoal Sem V-Bucks Um outro Mascote Madeirinho Da versão de ouro Aqui tem O tela de carregamento Chave mestra Parte do conjunto Molho de chave Ah é da skin do tigre Tá da skin do tigre Aqui tem o rastro de fumaça Balístico Aqui tem outro emoticon Daquela lema de cristal Aqui tem a skin Chave mestra Vamos ver É Peraí 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 Não tem o Não é o tigre Não entendi Achei que ia ter estilo Essa skin Porque Tá Enfim Vamos seguir Aqui tem mais XP De amigos O emoticon Vulcão furioso O spray luxo Sem V-Bucks A música Poder de astro Musiquei com uma vibe da hora Aqui um outro mascote Raposinha Cabuflado Ah mano Gostei muito de raposa Na maior Aqui tem uma outra tela de carregamento Dos arachnidios Aqui a última dança do passe Vamos ver Mestre Do bambolê Top Top O cara mexendo no bambolê Gostei dessa dança Mas não gostei Gostei Falar real Uma dança bem animada Aqui na última página do passe XP pessoal Mas sem V-Bucks Outro envelopamento Pedra preciosa Parte do conjunto 24k Aqui tem o chave Agora faz sentido Você libera outro estilo da skin Na categoria 99 Entendi Chave mestra Mascarado Saquei É um estilo Ah é diferente né Então você libera a skin Na categoria 87 Que também é da hora E só na categoria 99 Você libera A máscara dele Que é o tigre E agora vamos ver a skin Da categoria 100 Aqui no passe de batalha Vamos ver Skin luxo Parte do conjunto 24k 4 estilos da skin Doer mais que 7500 oponentes Doer mais que 25 mil oponentes É mano Tem 4 estilos só essa skin As outras tinham 10 e 11 Tá ligado É uma skin ostentação Aqui da garota E eu achei que ia ser Uma skin tipo Um tema da temporada né Mas bem da hora também Essa skin Pode ter relação com O local no mapa Que eu não sei ainda né Mas galera Eu curti muito As skins da categoria 1 Pra falar a real pra vocês Olha essa skin Coração negro Eu gostei demais 11 estilos diferentes Essa skin também do híbrido 10 estilos Eu gostei bastante mano Mas enfim Eu quero saber a opinião de vocês O que você achou do passe de batalha Dessa temporada Qual item você mais gostou Deixe embaixo nos comentários Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Espero que vocês aproveitem O passe de batalha Dessa temporada né Consigam aí Muitos itens E né Um detalhe bem interessante É que nesse passe Tem V-Bucks sim Então se você conseguiu O passe de graça Na temporada passada Você vai conseguir O passe das próximas temporadas Sem precisar gastar nada Aí no jogo Enfim galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você puder né Comprar o passe Me apoiando Vou ficar muito feliz mesmo Com essa ajuda Aqui no canal Beleza E mande esse vídeo Para seus amigos também Para eles saberem Todos os itens do passe de batalha Dessa temporada 8 Aquele seu amigo né Super ansioso Para saber os novos itens Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu Fui Tchau E aí